O solinho safado Isso é o sfera do piseiro É pra bater no paredão Pra que tanta pressa de me dar? Se lá atrás você não me queria Será que é porque eu tô diferente De antigamente pra hoje em dia? Por que tanta pressa de me dar? Se lá atrás você não me queria Será que é porque eu tô diferente De antigamente pra hoje em dia? Calma bebê Chegou sua hora Esperou a vida toda Pra me dar sua tchaca agora Calma bebê Eu tô no meu apê Montando um cenário maneirinho pra ti Olha só o link vai bater no paredão O melhor piseiro do Brasil bebê Vem que vem Pra que tanta pressa de me dar? Se lá atrás você não me queria Será que é porque eu tô diferente De antigamente pra hoje em dia? Por que tanta pressa de me dar? Se lá atrás você não me queria Será que é porque eu tô diferente De antigamente pra hoje em dia? E o celular tocando Calma aí Calma bebê Chegou sua hora Esperou a vida toda Pra me dar sua tchaca agora Calma bebê Eu tô no meu apê Montando um cenário maneirinho pra ti Tá pegando uma cobragem de conta de didática Falei pra te esperar Só tem calma e aguardado Ele foi no meu apê Só pra receber você Tomando um cenário maneirinho pra te comer Tá pegando uma cobragem de conta de didática Falei pra te esperar Só tem calma e aguardado Ele foi no meu apê Só pra receber você Tomando um cenário maneirinho pra te comer Essa é mais uma nossa Vai, HDzinho Vai, vai, vai Vai no porrozinho Chama Essa aqui vai tocar no paredão do terror Anão de ferro Isso é arco rocha, bebê E é pra bater no paredão Meu bem, é que vem, é que vem a barra É potência Ela tá na onda hoje, ela só quer curtição Toda perfumada, chamando atenção Ela toma uma balinha, fica louca chapada Na frente do paredão Ela foi balança a raba Desce, trava Sobe, destrava Além de doidona, ela ficou muito danada Desce, trava Sobe, destrava Além de doidona, ela ficou muito danada Ela desce, trava Sobe, destrava Desce, trava Sobe, destrava Ela desce, trava Sobe, destrava Além de doidona, ela ficou muito danada E na pegada vem É no piseiro diferente Hoje ela só quer curtição Toda perfumada, chamando atenção Ela toma uma balinha, fica louca chapada Na frente do paredão Ela foi balança a raba Desce, trava Sobe, destrava Além de doidona, ela ficou muito danada Ela desce, trava Sobe, destrava Além de doidona ela ficou muito danada Ela desce, trava, sobe e destrava Além de doidona ela ficou muito danada